Está no ar mais um Capital Humano, o programa que se dedica ao recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso. Com a crise económica, a quebra do consumo e o desemprego a crescer, para sobreviver as empresas portuguesas têm que apostar cada vez mais a internacionalizar-se. Também os executivos e os recém-diplomados têm que olhar cada vez mais para o mercado fora de portas. No Capital Humano de hoje temos um dos maiores especialistas em internacionalização, chama-se Adrián Caldarte, é professor da AES Escola de Direção de Negócios e também do IES, tem um vasto currículo nas empresas e também no meio académico e inúmeras publicações sobre a internacionalização, principalmente na América Latina. Vou estar a professora Adrián Caldarte e vou-lhe começar a perguntar, uma empresa portuguesa que hoje queira olhar para o mercado internacional, qual é, que estratégia que deve seguir? Tem que primeiro, se calhar, escolher o mercado e depois, a partir daí, como é que deve fazer para ter sucesso na internacionalização? Boas tardes. Bom, nesse sentido, hoje atualmente o que estamos vendo é que as empresas portuguesas, precisamente por vir de um país mais pequeno e que não é precisamente um dos países que se caracterizam por estruturas de custos mais baixos em quanto à produção, se estão enfocando mais em estratégias consistentes em encontrar um segmento de mercado no país objetivo, e depois desenvolver uma estratégia de diferenciación, seja baseada na qualidade ou baseada no serviço. Isto é o que estamos vendo mais frecuentemente, é o mais adequado para fazer, porque uma estratégia basada em, talvez, ser o mais barato, podia ser interessante hace 20 ou 25 anos, quando Portugal, e incluso a mesma Espanha... Tinha um modo de obra mais barato. Claro, e entraban na Europa, mas agora já não é possível. Então, isto é o que estão fazendo. E para que mercados é que as empresas portuguesas estão a olhar? Para as antigas colônias, portanto, para os países lusófonos? Sim, as empresas portuguesas fazem o que fazem as empresas de todos os países, que é começar sempre por os mercados que nos quedam mais perto, desde o ponto de vista da cultura, desde o ponto de vista das maneiras de fazer, e concretamente estamos falando de Angola, de Mozambique, de Los Palops, em geral, e também de Brasil. No Brasil, portanto, são três mercados em que as empresas portuguesas estão a apostar muito. Estão apostando muito e, por suposto, seguindo a tradicional aposta por Europa Occidental, dentro do que é a União Europeia, a zona euro, onde sempre os países, estes países foram importantes mercados para Portugal. Obviamente, España é o primeiro de estes, né? Depois, a novidade que estamos vendo agora é que, como hoje o impulso hacia a internacionalização tem que ser mais forte, porque o país depende fuertemente de que as empresas sean capaces de crecer puertas afuera, estamos vendo interés em outras áreas onde, habitualmente, não havia tanto foco, como, por exemplo, América Latina hispanoparlante, e, concretamente, os países que se ven um pouco mais atractivos neste contexto, como são Chile, que é um país que, claramente, já há tempo que está mostrando muita consistência, e, sobre todo, uma consistência institucional, e, mais recentemente, Colombia e Perú, como países onde são atractivos porque estão mostrando uma dinâmica, digamos, de progresso importante, de crescimento, institucionalmente também estão progresando, e, a sua vez, não são países tão grandes, por tanto, o esforço em termos de recursos humanos e financeiros é menor. Por exemplo, olhar para o Brasil, que é um país com quase 200 milhões de habitantes, para uma empresa portuguesa pequena, se calhar é complicado, não é? Porque em termos geográficos é muito grande. E Angola também, não é? Angola também em termos geográficos é muito grande. Claro, Angola está, o mercado está mais concentrado, não? Nas grandes cidades. Nas grandes cidades, desde esse ponto de vista, não temos tanto esse problema hoje. Em Brasil, sim. Digamos, o bilhete de entrada para jogar o jogo em Brasil, muitas vezes, implica um investimento muito grande e também contar com recursos humanos, não? E, bueno, o mercado exige uma dimensão que não sempre uma empresa, em uma época em que a financiação não é abundante, pode ter. Uma das principais bocas, justamente, é essa, a questão de conseguir financiamento. Como é que as empresas portuguesas estão a ultrapassar esse problema? Não conseguem financiamento no mercado nacional? Como é que elas fazem para internacionalizar-se? Bueno, uma empresa grande sempre pode recorrer ao mercado internacional e vai ter algumas opções que não tem a la pequena. Pero, em general, estamos vendo esta escassez de capital. A maneira em que, o que se está notando muito, é que as empresas se estão dirigindo hacia mercados exteriores a través de associações, de alianças estratégicas. Parcerias com empresas locais, nacionais? Com empresas, principalmente, locales. Porque, desta maneira, isto tem duas ventajas. Primeiro, é mais barato. Segundo, tem menos risco. Está um pouco associado ao primeiro também, mas, às vezes, porque não tenho que desenvolver todas as atividades. E, terceiro, evidentemente, permite-se muito mais rápido que quem está lançando uma operação nova e tem que aprender todos os pormenores do mercado. Porque o socio local para isso está, para abrir o mercado. Mas isto também coloca algumas dificuldades, porque, em termos, muitas vezes, de hábitos de trabalho ou práticas culturais e de comunicação, estou a pensar em Angola, que há, às vezes, algumas... E no Brasil, coloca também algumas dificuldades. Claro. O preço que você paga por poder ter que seja mais barato, menos arriesgado e mais rápido, é que tenha um parceiro. E, habitualmente, estas alianças, sobretudo quando são de tipo joint venture, comparten o capital em um 50% e 50%. Então, evidentemente, quando há desacuerdos ou conflitos, é mais difícil de sair de adelante que, no caso em que eu seja o controlante da operação, que pode haver-me costado mais trabalho, mas, bueno, sou soberano em tomar as decisões. Então, antes de uma pessoa pensar em internacionalizar-se, deve ter isso em conta, não é? A opção do parceiro local pode colocar algumas dificuldades depois a médio prazo, não é? Claro, claro, claro. É deseable. Em muitos casos, é indispensável, porque há países que não permitem às empresas estrangeiras tomar o controle total. O Brasil, por exemplo. Mas tenho que ter capacidades organizativas para gestionar este tipo de coisas. E, sobretudo, quando há acuerdos de acionistas, tenho muito em conta as cláusulas, porque, quando se fazem estas parcerias, sempre há muito entusiasmo e parece estar tudo muito claro, mas depois tem que viver, como num matrimônio. E depois há dificuldades de comunicação. Exato. Porque, às vezes, as coisas não querem dizer exatamente a mesma coisa em duas culturas. Exato. E, no, e, ademais, o que passa a vezes é que, quando inicialmente os dois socios contribuíam coisas importantes, cinco anos depois, talvez, um dos socios mira o outro e sente que não é tão importante e já não se sente tão comprometido. E isto é habitual. Então, bom, tem que saber fazer os acuerdos. Isto tem que trabalhar de modo muito profissional. E ficar muito bem claro logo de junho. Sim, porque, se não, depois os problemas podem ser muito grandes e um acaba vendendo a parte da parceria inesperadamente mal. E, bom, isto acontece. E, por vezes, acontece. Sei que estão a fazer, neste momento, um estudo sobre as empresas portuguesas e as estratégias que estão a... Não sei se me podes dizer já algumas das conclusões a que chegaram. Este é um estudo, sim, que estamos, hemos lançado. Tenemos datos de mais de 450 empresas. Lo hemos hecho em parceria com Accenture, que colabora com nosotros fuertemente nestes temas. E, sim, todavía o estudo não está concluído, pero tenemos algumas conclusões interessantes. Por exemplo, a empresa portuguesa, ao plantearse prioridades de internacionalización, recién decíamos que se enfoca em Europa Occidental, os palops, um pouco mais América Latina, claramente não está mirando a China e a Índia. Ou seja, a China e a Índia... Porque são mercados brutais e muito grandes, não é? São mercados que têm tudo em contra. São culturalmente muito distintos, são administrativamente muito distintos e são muito grandes. Então, bom, todo mundo sabe que são atractivos, mas são poucas as empresas que se atrevem. Evidentemente, seria deseable que hubiera mais, mas, bueno, a realidade que estamos vendo hoje é que o foco está mais puesto em términos de sair dos países tradicionales mais hacia América Latina ou Europa do Este que hacia Ásia. Também dão olhar, portanto, para a Europa do Este, para alguns países, Polónia, alguns desses países. Uma coisa que eu gostava de perceber, em termos de estratégia, normalmente, quando se vai lá para fora, uma empresa, mesmo que faça uma parceria, leva, tem que levar quadros e o responsável pela operação normalmente é português. Sim, exato. É isso que acontece. Normalmente, quando uma multinacional abre uma operação no estrangeiro, pode contratar um local, mas é muito habitual levar uma pessoa de confiança e provada, testada, dentro de operações que a empresa já tinha, que é normalmente do país de origem ou de algum país em que já estava. O deseável é que, com o correr do tempo, haja um esforço consciente, que isto é outra capacidade que as empresas internacionais têm que desenvolver, de desenvolver quadros locales e de reemplazar a estes expatriados com, digamos, pessoas do lugar que, por natureza, têm um compromisso a largo plazo com o país em que estão. E conhecem bem o mercado. Exato. E, además, o expatriado pode ser necessitado de outro lado. Não temos muitos. Mas esta questão da expatriação dos quadros também coloca algumas dificuldades. As empresas também têm que pensar nisso, na gestão do processo de expatriação. Exatamente. Exatamente. Há toda uma gestão de lo que são as carregas de expatriados que é também um saber específico. É outro dos temas que quem se lança à internacionalização tem que reflexionar e formalizar em maior ou menor medida. E, por suposto, sempre está o tema que temos que conseguir que o expatriado se comprometa com a operação local e que não passe o que a vezes se vê, que é que o expatriado vai mais pensando em quando regressa que em o que tem que fazer. E isto é um tema delicado, porque a dinâmica que pode ter uma subsidiária dirigida por alguém ambicioso em relação à dinâmica que tem uma subsidiária dirigida por alguém muito conservador e que, mais bem, não quer cometer errores mais que... E acha que isso tem a ver com o facto de, eventualmente, os quadros não levarem as famílias com eles? Pode ser ter a ver com isso? Bom, o normal é... A ver, num processo... Se eu enviasse algo aí no Brasil, esperaria que fosse com a sua família. Se uma pessoa vai sem a sua família, isto é uma situação que cria uma tensão mais. Não quer dizer que seja impossível, mas, claro, é complicado. E tem que escolher bem o executivo que vai. Tem que ver se ele tem mesmo potencial e vontade de intracionalizar-se, não é? Sim, em geral, se suele dizer que ou se envia uma pessoa jovem que tem ambição, energia e a necessidade de provar seu valor, ou se envia uma pessoa já que está mais cerca da reforma, que quer um desafio novo. Claro, é difícil talvez enviar pessoas... Bom, as há. Em meio da carreira. Em meio da carreira, porque são as que mais têm para perder, as que mais resistência podem ter e menos compromisso vão ter. Ou o jovem ou a pessoa que já a certa edade quer um desafio, são os mais indicados. Porque depois há alguma dificuldade em gerir o regresso às vezes do expatriado, não é? Exato. Às vezes há problemas que têm havido alguns. É que esse é o problema. Muitas vezes, o cenário deseável é que a pessoa sepa onde vai voltar e quando. A realidade é que o mundo cambia demasiado rápido e isto é cada vez mais difícil. Então, claro, não sempre é fácil encontrar o espaço para o expatriado para voltar. E talvez o espaço seja em outra expatriação. De qualquer forma, os empresários portugueses, até um bocado pelo nosso percurso histórico, têm alguma facilidade de comunicação intercultural, de capacidade de se inserir em outros mercados? Acha que... Eu, sem ter demasiados dados, minha percepção é que sim, certamente. O português, em geral, e o empresário português, os que eu conheço, têm uma abertura para o internacional ou para o extranjero maior. Uma sensibilidade, um interesse em que são as realidades de outros países maior. E acho que, na hora de ouvir um mercado local que tem coisas para dizer que talvez são um pouco distintas a meu mercado original, isto é muito importante. E, certamente, creio que o português, nesse sentido, é mais sensível que outras nacionalidades. E agora, pensando no executivo individualmente, não sei se os alunos do MADS ou onde eleciona, sentem que há cada vez mais a querer pensar em carreiras internacionais? Ah, certamente. Sim, sim, sim. Claramente. Claramente, mas... Incluso as pessoas que querem lançar-se um negócio novo, é interessante, já o lançam pensando no mercado internacional. Ah, quando lançam já não pensam só no mercado internacional. Exato, já estamos pensando em mercados internacionais, porque no mundo que vivemos hoje, um modelo de negócio bem posicionado não tem porquê limitar-se ao mercado local. E, por supuesto, os que querem fazer carreiras em empresas grandes dão muita importância à possibilidade de poder ter uma exposição internacional, que certamente é muito conveniente para quem a tenha. Ou seja, hoje em dia, para um executivo que quer chegar ao topo de uma empresa, convém ter estas bênçãos internacionais. Isso é considerado quase indispensável, não é? Sim, sim, sim. Certamente, sim. Certamente, sim, porque cada vez vou a ter proveedores internacionais, clientes internacionais, quadros internacionais e essa sensibilidade e essa apertura que dá ao haver vivido outras culturas é cada vez mais um elemento diferenciador, pero cada vez mais um requisito. Um requisito. Agora, o professor também é um expatriado, não é? Está aqui em Portugal. É o quarto país em que vivo. É o quarto país em que vivo. Tenho uma grande experiência. Agora, para terminar, eu só pergunto qual foi a coisa que mais surpreendeu quando chegou a Portugal. A ver, que me surpreendeu. Em que sentido? Um positivo e um negativo. Ah, um positivo e um negativo. Bueno. Não, positivo, a ver, realmente, eu, e isto não, incluso desde antes de chegar a Portugal o notava, as pessoas com as quais tenho a sorte de trabalhar na formação nossa na S são pessoas muito sofisticadas, são pessoas que dominam mais línguas. Eu vivi em Grã-Bretanha e em Espanha. Certamente, são muito mais fluidos em línguas que seus colegas britânicos ou españoles e têm o que eu disse antes, um interesse por o internacional, um interesse por o diverso e um interesse por... Por que você tem outras culturas. Um, que talvez não é o caso em outros países. Isto é um ponto muito importante. E um ponto negativo. Um ponto negativo. A ver, eu o que eu acho é que a empresa portuguesa talvez hoje esta crise está sirvindo para ser mais ambiciosa. Em o passado, eu acho que foi em sentido, a empresa espanhola, não sempre com as ideias claras, mas é mais valiente. Ha sido mais... Mais arrojada. Mais de lançar-se. Depois talvez se lança e não sabe muito bem aonde. Mas então agora com a crise, se calhar Portugal está a acordar um bocadinho para essa... que é os empresários portugueses que estão preocupados e estão mais arrojados em enfrentar os mercados internacionais. O professor Adriano Calder, ele é professor da AES, Escola de Direção de Negócios e também da Warwick Business School. Já sabe, aqui ficámos algumas pistas sobre as melhores estratégias para internacionalizar a sua empresa. Já sabe, pode encontrar mais ofertas de emprego todas as escondas-feiras do Suplemento Universidades, do Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um tempo do Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.